Tudo bem, pessoal? Amanda, terapeuta do canal React, pitada terapêutica. O que significa muito mais saúde pra você. A partir de hoje, antes de dormir, pra mandar embora aquela exógnia, vou dar dicas preciosas como escaldapé, é, é, colocar bolsa quente ali, três dedinhos abaixo do seu umbigo. Hum, pessoal, é incrível, o seu sono vai vir mais profundo a partir dessas novas atitudes, combinado? Então vamos lá. Hoje em dia nós estamos muito estressados, então a correria do dia a dia, então você quer adoecer um ser humano, é através de dois procedimentos. Ou pelo ar, ele não se concentra só na distração celular, TV, tudo que tá acontecendo aí que a gente já sabe, né, na vida moderna, o que tá acontecendo, deixa o ser humano cada vez mais estressado, então ele não respira direito. Só na automática, ele não tira cinco minutinhos pra focar na respiração, né, e aí o que acontece? Junta a alimentação, pessoal, ele não para pra comer, ele come qualquer coisa, o alimento é vazio, né, e tudo muito rápido, ele não absorve direito, ele não quebra, ele não machiga 35 vezes, é tudo... Quando essa comida chega no estômago, ela tem que ser triturada e vai ali pro baço pâncreas, o baço pâncreas gasta muita energia pra triturar essa alimentação, né, então, nossa, coisa que tinha que ser... Se você já tem esses dentinhos maravilhosos, você tinha que ajudar o seu próprio sistema digestório, né, e não, é tudo na correria, é tudo de qualquer jeito, não machigamos, aí uma coisa vai, sabe, o baço pâncreas, ele é produtor de sangue junto à medula óssea, aí ele sobrecarrega ali pra fazer aquela digestão, porque você não ajudou, você tá ali, ó, na distração, passado, presente, tá em todo lugar, menos no aqui e agora, né, e o que acontece? Pessoal, a gente vai cada vez mais adoecendo, porque nossa mente tá lá no futuro, na preocupação do futuro, ou tentando consertar o que aconteceu no passado, uma culpa, e se emocionar, vai estagnando tudo dentro de você, vai bloqueando, bloqueando as suas energias, e o que acontece? Você não consegue dormir, chega a noite, nós temos várias síndromes relacionadas aí à insônia, e eu vou ajudá-los com um pontinho que é aqui, ó, o C7, o Shenman do nosso, esse aqui, ó, o Coração 7, ele é o Shenman, ele é a porta da sua mente, do seu espírito, pra você acalmar, então você vai fazer massagem nesse ponto aqui, bastante, antes de dormir, bastante. Outro ponto é o CS7, aqui, ó, também. E aqui, P9. Esses pontos aqui, pessoal, tudo que você massagear nessa região, os dois punhos, ajuda muito, alivia muito, sabe? Você vai, massageia, massageia, massageia aqui também, aqui, alivia até gastrite, você tem ideia? E aqui, refluxo, tudo antes de dormir, tá ajudando, certo? Outra coisa é colocar bolsa quente na região do teu umbigo, coloca uma bolsa quentinha antes de dormir, ah, eu não tenho bolsa quente, ah, você pode pegar um galinho de árvore seco, queimar ali na região do teu umbigo, você pode usar a mocha bustão, ah, eu não trouxe a mocha bustão aqui, perto, a mocha bustão, tudo antes de, assim, antes de dormir, não seria interessante a mocha, né? Porque é bom você utilizá-la durante o dia. Mas, se você não tiver a bolsa quente, esquenta com o ferro, então, uma toalha, e coloca nessa região, pra aquecer. Ali, essa região, ela é a região do equilíbrio ali, do seu organismo, tá? A região rara. Então, tudo que você tiver que equilibrar, é nessa região abaixo do umbigo. Equilibre todos os sistemas. E outra coisa é fazer um escaldapé. É, antes de dormir, gente, uma água bem quentinha ali, você colocar os seus pés, um sal grosso, deixar ali, pelo menos, uns 10 minutinhos, um escaldapé muito bem feitinho, colocar uma erva, uma erva que você gosta, uma erva doce, uma camimila, deixar uns 10 minutinhos na água bem quentinha, faça esse escaldapé também. Depois dos 10 minutinhos, massageie, 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 massageie bastante ali os seus pés. Depois, aí sim você vai dormir. E me fala, deixa aqui nos comentários, melhorou o seu sono? Você sentiu uma nova alquimia, uma nova química dentro de você? Espero que sim. É por isso que eu vim fazer esse vídeo. Quero ajudá-lo você a dormir melhor. Quando um ser humano dorme melhor, ele chega no sono REM, ele consegue ser mais produtivo. Porque durante o sono, o fígado armazenou ali aquele sangue pra durante o dia ele distribuir pra todos os seus órgãos. Então, quando você tá ali quietinho, dormiu, chegou no sono REM, sono profundo, restaurador, significa muito mais saúde pra você. Tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus familiares que estejam com insônia nesse dado momento. Tá grave, pessoal? Ninguém mais centraliza, ninguém mais chega direito. Todo mundo ali no automático. Então, espero que essas dicas resolvam e ajudem você a ter um sono mais perfeito. Gratidão por estar aqui no meu canal. Fiquem com Deus e fui!